Oi galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, essa aqui é a jaqueta da X-11 Expedit 1-2, ela tem o controle de mão diferenciado, ela tem mosquetão no peito, entrada de ar no peito também, duas entradas de ar, vai fazendo sem som, vai fazendo sem som, depois ele vai cortar também. E aqui ele pode colocar uma hidrogel aqui, que é a água para ele tomar durante a viagem. Esse aqui também é um bolso, entrada de ar e saída de ar. Ela tem forro térmico e forração que deixa ela intermeável, mesmo com as entradas de ar aberta. Bolso totalmente estanque. Quem quiser vir conhecer, rua Pamplona 932, WhatsApp é 011-99806-7042.